O vereador Márcio JF apontou possíveis irregularidades no cumprimento da carga horária de um médico lotado na unidade básica de saúde do bairro Nossa Senhora Salete. Durante a sessão desta terça-feira, dia 7, o parlamentar apresentou vídeos que, segundo ele, comprovam o profissional chegando na referida unidade e, minutos após bater o ponto, sair para atividades particulares, retornando apenas no final do seu expediente, no período matutino. É que seja apurada essa denúncia aí e para ver que a administração, o prefeito, os responsáveis tomem uma providência mais rápida para estar levantando essa denúncia aí e constatando a irregularidade. Sendo que, indo mais além, esse médico já causou problemas em outros postos de saúde, em PA, então tem que ver o que está acontecendo, se ele não gosta de trabalhar, se ele não gosta de atender o povo, o que está acontecendo se não está sendo pago.